E aí Loucos por Carros, bom dia pra vocês, tamo aqui hoje mais um dia, mais um vídeo É, agora são sete e pouquinho da manhã, tamo indo de Tucson, isso mesmo, hoje tamo de Tucson Ó o super ledzão dela, ó, é, enfim, tamo indo de Tucson levar ela pra envelopar o teto Envelopar o teto dela de preto piano, é, então, é, vamos levar ela, beleza? Levar lá pro Tom, salve Tom, que acompanha os vídeos aí, lá da CV Sainz, né, antiga, preto fosso, pra quem conhece quem saiu Zé O local ali, bom, vamos levar lá pra ele, o carro vai ficar até meio dia lá, até meio dia deve estar pronto Então, eu mostro pra vocês também, caminho, mais ou menos, pra gente, chama? Como sempre, né, bota na cabeça, vamos dirigir, e é isso aí, beleza? Depois o resultado, obviamente, no final do vídeo, né, que eu vou buscar o carro, beleza? Então, bora lá, vocês vão acompanhando comigo aí, bom dia pra vocês, ou boa noite, né? Tem sempre pessoal aí que assiste em horário diferente Quem curte uma música antiga, é, não se vive só de músicas novas não, galera Então, bora lá pra preto, preto fosco, não, uma aninha de falar preto fosco O ACV Sainz, né, antiga, preto fosco Bora levar lá o Tuxão Tirando as teias dela aí, já faz, acho que quase uma semana que não anda É, faz quase uma semana que não anda Tá zerado, bichona, cara Vai ganhar, então, um velopamento Black Piano no teto E eu vou, depois, mandar isso filmar também, né Tudo as... Deixar lá Lacrada Nessa aqui eu vou colocar ou 20 nas laterais e atrás, né 20 ou 5 E na frente eu vou colocar 35 Na frente eu tenho certeza que eu vou colocar 35 Mas nas laterais e atrás Vou colocar ou 5 ou 20 Por que ou 5 ou 20? Porque esse carro aqui não tem sensor, não tem câmera de rei E ele é grande, né, pessoal Então, pra manobrar de noite aí, talvez me... Me cape um pouco a visão Aí é complicado, né, chefe? Então Tô nesse impasse ainda Mas eu quero envelopar assim Envelopar Isso filmar Porque vai ficar bacana Com o teto piano E toda a lateral dela aqui, ela é Black, né Das colunas da janela e tal E ela é prata, champanhe Fica legal E depois eu vou mandar envelopar as rodas Ou eu mesmo vou pintar em casa Ou vou mandar pintar também as rodas, não sei Tô na dúvida ainda Ou eu vou pintar na mesma cor do Vectra Que parece que teve pessoal que gostou da cor da roda do Vectra E depois eu vou mostrar a tinta que eu usei, beleza? Só que o do Vectra eu meio que pintei no lugar também Ali pintei no lugar A Tux não tô pretendendo arrancar as rodas Limpar tudo certinho E pintar no chão mesmo Pra ficar fino Beleza? Então Se eu fizer isso, vocês vão acompanhar E olha o meu querido seguidor aí Que comprou uma Tuxon E quer ver a troca de óleo do câmbio Eu vou fazer, beleza? Acho que esse final de semana agora eu faço E você comprou uma igualzinha minha, cara 11, 12 Automática Igualzinha Idêntica Só que a nossa já tá com as 98 mil rodadas Isso aqui é de pura estrada, pessoal Viagem Que nem se você acompanha aquela vez na Belo Horizonte Vixe, esse carro aqui já rodou estrada pra cacete, cara Mesmo antes de eu filmo Começar a gravar firmemente vídeo pra vocês aí Vixe, mãe Como rodou E é desde zero, né? Minha Então Rodou pacas, hein? Mas tá zero a criança, hein, galera? Puta que pariu Tá zero, mano Agora chegando com 100 mil Vai pra revisão na Troquei agora óleo com 96 e pouquinho, né? Então vou esperar até os 100 Um 100 troca Faz revisão de novo Aí troca Troca correia Troca Todas as correias Rolamentos Tensor Ixi, faz aquela limpa na criança Que vai ficar filé E já sabe onde, né, galera? Vai fazer na high torque, né? É óbvio, né? Então É isso aí E pra quem tá se perguntando, pessoal Nesse mesmo trajeto que eu faço aqui, ó Eu vou dar uma base pra vocês Quanto que estão fazendo Os meus carros, beleza? É... A Tucson faz em média de 7,5 7,8 Nesse trajeto Que eu sempre faço Com a Aerti Os carros 7,5 A 7,8, né? Descontando, vai Sinal Sinais que eu pego Que são poucos, né? Será realmente poucos Ela bebe, né, galera? Porque até que é um circuito Bem fluido, né? Nossa senhora Olha o cara fazendo cagada aqui Enfim É... Aí... Faz isso O Vectra no álcool Faz 7,2 Bebe pra caramba também, né? Vectra Que é mais ou menos A mesma configuração da Tucson Um carro meio pesado Câmbio automático De 4 marches 2,0, né? E... O GM já tem fama de beberrão, né? Isso até é fato O Etios tá fazendo 10,1 10,2 No álcool Nesse trajeto Surpreendam-se Andando de boa, né? 10,1 10,2 Andando nesse trajeto Galera, o Etios É sensacional Aquele carro, velho É sensacional Esse carro é demais É... E... O Up, né? O Up eu não rodei muito ainda Tô meio que sem tempo, galera Eu quero... Eu quero pegar e dirigir com calma, tá? E, cara Eu tô viciado no Etios, cara É foda Eu... Todo dia eu quero dirigir o Etios, mano É complicado Eu só tô catuco Sobre o que eu tenho que levar Pra envelopar Mas eu vou pegar um Uber pra casa E vou pegar o Etios de volta Adoro aquela porra, velho Bom pra caramba É... Enfim O Up tá fazendo O Up tá fazendo acho que 19 A última vez que eu andei com ele Foda que eu deixo ele parado E ele zera sozinho o PC de bordo Sei lá o que ele faz lá Mas tava 19 19 alguma coisa Então, ótimo também Na gasolina, né? O Up é... Não, o Up é sem comentário, né, galera? É 1.0 turbo Sem comentário O consumo dele é incomparável Eu acredito aí que No mercado Demais Então é isso aí Beleza? Vou deixar o carro aqui, ó Fiz o caminho Eu falei que não ia fazer o caminho Fiz o caminho Vindo até a Preto Fosco Que ali, ó Você vem aqui pela cidade de Jardim, ó Tá vendo aquele lugar cinza ali, ó Olha o tom lá Olha o tom lá Vou deixar aí Aí, olha o tom lá Chegando aqui na CV Sign Se você quiser envelopamento, galera Pra tudo Seja adesivo, visual Parte do visual do carro Empresa, o caramba Vem aqui e fala com o Tom e a Natália Que o preço deles é firmeza E a qualidade é indiscutível Beleza? Fala que viu no canal Que ganha desconto, hein? Aí, ó Olha o tom Dá um salve aí, Tom Tá gravando, ó Beleza? Então, bora deixar aí, galerinha Já volto a falar com vocês depois Bom, galera Então, o Tucson tá envelopado o teto aí agora Ficou bem bacana, né? O trampo aqui dos caras São muito bons Inclusive Recomendo aí Que nem eu falei Então tá aí, ó O Tucson envelopado de preto o teto Eu praticamente adoro O teto envelopado Pro back piano Então é isso aí Agora eu fiz o seguinte, né? Agora é questão só de A lavada nela É... Eu acho que eu vou envelopar as rodas E isso filmar Isso tudo Então Meu, vai ficar sensacional Tenho plena certeza Entendeu? Deixa eu botar vocês na cabeça aqui Colocar vocês na cabeça Tá conseguindo colocar vocês na cabeça Aqui Aí Pronto Coloquei vocês na cabeça Pronto Nossa senhora Tudo torto aqui Aí Pronto Vamos então Partir Tem coisa pra fazer E é isso aí Beleza? Vamos Pô, cuidado Não queremos bater o carro Rescém envelopado Carro zero Então vamos lá Agora já são 2h20 da tarde Ficou pronto Na verdade Era umas 11h30 Aí eu tive que sair pra almoçar E tal Tava meio ocupado Vocês já sabem com o que Aí eu Acabei deixando pra buscar agora Meu pai pôde me trazer Meu pai me trouxe Até aqui Me buscou em casa E me trouxe E é isso aí O Etz hoje Eu até saí com ele Eu não gravei nada Mas eu saí com o Etz hoje Pra vir de manhã aqui Mas Agora eu vou voltar com a Tucson Trabalho E Eu vou passar o dia com ela E eu adoro esse carro Particularmente Galera Esse carro é demais Demais Muito confortável Então é isso aí Olha só 10x6 Zona Muito louco Vamos Entrar aqui Na esquerda Galera Eu tava pensando Esses dias É Tava com uma ideia Bem bacana Cara O YouTube Ele dá um valor Expressivo Digamos assim Um valor Apenas de Coisa no final do mês Às vezes dá E cara Eu tava pensando Em pegar isso Como já tá com a GoPro Tá tudo certinho O canal O que eu pensei Quando pingar Isso do YouTube Eu tava pensando Em Meu Comprar Uns lanches Bem da hora Assim e tal E meu Distribuir Pra morador de rua Esses caras Que tão Tão com fome Direto Você vê uns caras No sinal Pedindo O cara Você vê Tipo Taca plaquinha Que tá com fome Você vê Realmente O cara Tá com fome O cara Não quer nem dinheiro O cara Às vezes Quer Só uma comida Pra poder comer Isso aí Nossa Você corta o coração Drasticamente O que vocês acham Da gente De eu gravar Pra vocês A gente fazer um negócio Ou não sei Nem se eu gravo Que vai ter muita gente Falando Ah O cara Tá fazendo isso Pra aparecer Eu tava querendo Fazer isso Comprar vários lanches Talvez Tem por exemplo Aquele do dia Do McDonald's Que é 8 reais Cada lanche Dá pra comprar Muito lanche Bastante lanche Mesmo Aí dá uns 2 3 Pra cada Cada morador Desse de rua E Ou né Ou pegar Tipo um lugar Assim Se as hambúrgueres Mais artesanais Não tão caras Sei lá O lanche é 12 reais 10 reais Mas vem aquela Taruga assim Sanduicheria assim Pegar taruga De lanchão Aí eu pensei Em fazer isso Cara Comprar vários lanches Vários mesmo Pra dar pro pessoal Que mora na rua Fico com muita dó E cara Isso é uma vontade Minha muito antiga Acho que eu não cheguei Comentar no canal Mas eu tenho uma vontade Tremenda de fazer isso Aí eu vou fazer isso Entendeu Então eu tô super afim Esperar a próxima E fazer isso Galera Acho bem válido E pô cara Isso ia me deixar Muito feliz Entendeu Uma satisfação Fudida Quero que você deixe Suas ideias aí O que vocês acham Bele Galerinha Vou tá chegando Aí já já Ver a sua próxima rua Ali Vou tá chegando Já aqui onde eu tenho Que chegar E É isso Beleza Próximo vídeo A gente se vê Esse vídeo vai hoje Pro ar Hoje é quarta Quinta Quinta Quinta-feira Tá indo pro ar Já esse vídeo Então Vocês vão acompanhar Beleza Um forte abraço Galerinha Do meu coração É nóis Valeu Fui Tchau